Olá, gente querida, linda, eu trouxe hoje lá do Jaú, de frente para o hospital lá, é lá o hospital tem duas vezes, né? Tem que estar lá e tem que estar lá no campo. Tem uma árvore pela cama, onde eu comprei, porque eu deixo dentro da vida. E esse ano, ninguém quer viver, só dá lá, vai, cada paixão da sofrida, vai, outros amigos, faz prazer, se eu for pedir, se eu for possível, fazer um prazer, e eu posso pegar, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL